Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essa receitinha de sorvete de coco bem cremoso e fica uma delícia. Aqui eu já peguei o meu liquidificador, a gente vai precisar também de coco ralado aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado vamos colocar também no nosso liquidificador uma xícara de chá de leite em pó essa minha xícara ela mede 240 ml a gente vai precisar também de uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado lembrando que eu vou deixar os ingredientes dessa receita lá na descrição do vídeo então já corre lá e anota tudo aqui vamos precisar também de um vidrinho de 200 ml de leite de coco vamos colocar também 500 ml de leite esse leite que eu estou usando aqui é o leite integral aí a gente vai liquidificar tudo isso aqui por dois minutinhos após ter liquidificado vai ficar assim ó bem já homogêneo né e é o momento agora que a gente vai para o segredinho vamos usar aqui liga neutra eu vou colocar uma colher de sopa de liga neutra aqui na nossa receitinha e eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal se ainda não é inscrito não esquece também de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação né de vídeos novos quando eu postar aqui no canal aí a gente vai liquidificar por mais um minutinho após eu ter liquidificado né com a liga neutra ficou assim bem cremosão desta forma e se você chegou até aqui no vídeo né e está gostando já deixa aquele seu joinha né o seu like para me ajudar aqui na divulgação do canal é muito importante a sua interação qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo também nos comentários dica para mim de qual região você me assiste eu quero saber até onde os nossos vídeos estão chegando eu me chamo Valeria e falo de Mato Grosso aí eu vou levar o meu sorvete né para o freezer por aproximadamente umas 3 horas passado-se aí as 3 horas já deu tempo já ficou bem geladinho e é assim que fica passado-se aí o tempo né que o sorvete ele ficou lá no freezer aí aqui eu já peguei uma tacinha já vou retirar aqui um pouco do sorvete ele ficou bem cremosão como vocês estão vendo e a melhor parte né é a parte em que a gente come né ai ai pois é gente aí aqui eu tô retirando o sorvete ele ficou bem cremoso aí eu vou colocar um pouco dessa calda né aqui por cima para dar um charme e façam aí meus amores na casa de vocês porque eu tenho certeza né que as criançadas vão amar porque criança gosta de sorvete né até a gente mesmo que é adulto né gosta de comer né um sorvete aí depois do almoço uma sobremesa né bem geladinha e é uma excelente dica né bem facinho bem rápido de fazer e ficou uma delícia só vocês fazendo mesmo né para ver o quanto que fica maravilhoso e é isso meus amores o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado né eu já vou finalizando por aqui fiquem todos com Deus qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo nos comentários beijinhos e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Obrigado.